É, eu acho que sim, Jones, eu acho que a bancada evangélica, como já é chamada, sempre num tom pejorativo, né, ela tem cumprido aí uma função importante em relação à defesa de certos costumes, morais, valores tradicionais, básicos, né, que os progressistas, que eu não chamaria de liberais, mas progressistas, entre aspas, vem tentando aí destruir, e nesse, não, os liberais clássicos também não vêm com tão bons olhos não, né, e há esse preconceito porque muito liberal no Brasil é de elite cosmopolita e, além de tudo, também tem uma pegada economicista, via de regra, né, o cara resolveu começar a cortar a grama aqui do lado da minha orelha nesse momento. Eu vou entrar aqui em alguns aspectos que o Franco e o Fiúza já mencionaram. Tem um ensaio do Roberto Campos, não é tão conhecido assim, chamado A Sociologia do Jeito, e eu falo dele no meu livro sobre o jeitinho brasileiro, né, O Brasileiro é Otário, que ali ele fala de três características que definiriam esse lado brasileiro, né, o feudalismo, a ausência do empirismo anglo-saxão jurídico, e ele chega na religião. Ele tem uma análise interessante, né, lembrando que o Roberto Campos estudou teologia, né, e quase foi por esse caminho. Ele dizia o seguinte, né, o catolicismo latino é rígido demais e dogmático, e sua regra moral tende a ser intolerante com desvios. Já o protestantismo anglo-saxão dá mais espaço para ajustes, sendo mais complacente como doutrina e mostrando uma moral mais utilitária, né, ou seja, há menos beleza, mas também menos angústia, que eles chamam. Então eu acho que isso atrai muita gente e vem atraindo desde muito tempo aí para o lado mais evangélico no Brasil, né, e uma perda relativa do catolicismo. E desde Weber, né, desde Max Weber, que se analisa essa questão da prosperidade do capitalismo junto com o protestantismo, né, eu acho que tem menos desprezo pelo lucro, por ganhar dinheiro, ser bem sucedido, enquanto que o catolicismo, até mesmo talvez mal interpretado, influenciado pela esquerda, né, basta pensar na CNBB, que alguns chamam de Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos, né, esse casamento forçado entre Jesus e Marx, que é a cara da teologia da libertação também, né, basta pensar nisso. O Roberto Campos tinha uma outra frase que ele dizia, o problema com o catolicismo brasileiro é que ele entende de menos o mercado e reverencia demais o Estado. Seu desamor aos ricos excede seu amor aos pobres. Gosta de distribuir riqueza, mas não se esforça por facilitar a criação delas, né. A gente pode pensar, por exemplo, numa figura que era saco de pancada também de um outro grande ícone da direita no Brasil, né, que atacava a esquerda festiva, que era o Nelson Rodrigues, né, o Dom Helder Câmara, né, que o Nelson Rodrigues brincava que ele só olhava para o céu para ver se ia chover, né, então esse pessoal que sempre precisou da miséria, o padre de passeata, né, a miséria amazônica, que isso sempre foi a matéria prima de muito católico ou que se dizia católico no Brasil, né. Então, primeiro ponto, eu acho que existe essa questão da prosperidade, o povo brasileiro, principalmente o povo mais humilde, pobre, ele quer prosperar, é a coisa mais legítima do mundo e encontra uma certa barreira na mensagem católica da forma como é vendida no Brasil e encontra guarida, respaldo, até mesmo justificação, né, no protestantismo. Existe uma outra questão também, que eu acho que vem da elite, eu acho que o Fiusa já falou muito bem disso também, é essa questão de, primeiro, que tem que ter uma âncora, tem que ter uma âncora moral, tem que ter um absoluto, senão vale tudo, como dizia o inquisidor lá, o Dostoyevsky, né, se Deus não existe, tudo é permitido, e o alerta do Chesterton também, que dizia, olha, o meu problema não é a pessoa não acreditar em Deus, é o que ela precisa colocar nesse lugar, né, começa a colocar qualquer bobagem, começa a colocar a história, a ciência, o homem, a si mesmo, né, e aí a gente começa a ver a proliferação dessas seitas modernas, né, o ambientalismo, o amor pelos animais como reverência sagrada, esquecendo o aspecto da vida humana como sagrada, né, o ovo da tartaruga tem mais valor do que o ovo humano, e um monte de outras coisas, eu vi esse texto, esse texto é muito bom, é, não é exato, né, a gente vê que existe, e eu deixei por último, a maior de todas, né, a ideologia, que é a religião política, então muita gente colocou a escatologia cristã, é tudo muito parecido no marxismo, o marxista, o marxista, o marxista virou ambientalistas também usam, né, negacionista, é tudo igual, né, expurgo, tem os santos e a vida após a morte, só que o marxismo tentou trazer o paraíso em terra, o que foi ainda muito pior, né, então vai colocar alguma coisa no lugar, mas a coisa mais fácil que tem é ser um ateu inteligentinho, como diz o Pondé, aos 15 anos de idade, né, quase todo mundo flertou com alguma coisa parecida um dia, né, que nem com o esquerdismo, eu nunca flertei com o esquerdismo, mas faço o meu meia-culpa, flertei com esse ateísmo militante dos quatro cavaleiros aí do apocalipse, né, e a verdade é que é muito fácil isso, né, é quase comovente ver o grito de revolta contra o pai, né, quer matar Deus, né, de alguma forma, então, e tudo isso acho que gera, ajuda a gerar esse preconceito contra os evangélicos no Brasil. Agora, veja, muitas imagens também, né, e aí entra, enfim, embates midiáticos, emissoras e tudo, mas muitas imagens correram o país, né, de bispos ensinando como extrair o máximo de dinheiro dos crentes, aquela coisa do tá amarrado, joga seu óculos fora que você vai enxergar, voltou a andar, e, assim, embusteiro tem, picareta existe em toda profissão, em toda área, no jornalismo tem um monte, na política é o que mais tem, na medicina tem muitos, e por aí vai, né, economia tem um monte, você pega ali toda a escola de Unicamp desenvolvimentista, é quase tudo magia, superstição e crenças já refutadas pela boa teoria lógica e pela experiência empírica, né, então, picareta e embusteiro tem tudo que é área, mas como isso se destacou na área da religião, né, e principalmente aí dos evangélicos, ficou esse estigma, né, ficou essa ideia de que é tudo igual e tudo mais, então a minha esposa, por exemplo, quando fazia psicologia, faculdade, tinha lá uns três ou quatro evangélicos que queriam ser pastores ou já eram pastores, infiltrados pra aprender técnicas, né, de, enfim, sedução da mente, coisas parecidas, né, pra aplicar isso na sua área, então, assim, agora, eu já vi muita gente séria também fazendo um trabalho bonito, de caridade, de escuta e de suporte e de aplacar essas angústias e transmitir valores e aí o pessoal fala, ah, religião dos ex, né, o ex-drogado, o ex-bandido e tudo, mas olha, muitas vezes é justamente quem tá dando ali um pilar, né, porque eu volto a insistir, você precisa ter âncoras, você precisa ter o absoluto, senão você é um niilista, né, o niilista é o joker, né, é o coringa, é, você não consegue explicar nenhum tipo de postura positiva diante da vida com base no niilismo, então, é, de novo, ou são hipócritas, né, ou são niilistas, e niilistas verdadeiros eu não conheço nenhum, né, então todo mundo é meio hipócrita, então coloca alguma coisa nesse lugar, coloca o cachorrinho que comprou, coloca a árvore gaia, abraça lá que nem avatar e tudo, mas olham com destino, desprezo, porque são dessa elite cosmopolita, liberal, que é muito simples ser ateu, né, no jantar inteligentinho, coloca com desdém, como se fossem pessoas inferiores, ignorantes, limitadas, burras, manipuladas, todos esses que têm essa crença em Jesus Cristo, na Bíblia, em Deus, alguma coisa parecida. Eu vou além na questão do utilitarismo, né, dos evangélicos no Brasil, você já mencionou a bancada e é quem resiste, né, a ideologia de gênero, kit gay e um bando de atrocidades que essa turma progressista tem sim como agenda, inclusive banalizar pedofilia, banalizar um bando de coisa absurda que tem por aí, né, poligamia, que eles chamam de poliamor, eles vão dando eufemismos e tudo mais. Então a resistência é a bancada evangélica. Mas eu vou além, né, a única vez na vida que eu falei com o Jair Bolsonaro foi por telefone, eu já morava nos Estados Unidos, ele era deputado e ele me ligou, né, a gente ficou umas meia hora no telefone, eu ri pra caramba que ele é engraçado e teve uma hora que ele falou pra mim, Rodrigo, você precisa entender que a linguagem que eu uso, né, que é a minha, mas enfim, é pra um público diferente muitas vezes desse público teu, né, e tudo. E eu fiquei pensando, e ele deu até o exemplo de favela, de periferia, muitas vezes ali, naquela comunidade, né, a alternativa concreta, e eu já falei isso em várias ocasiões, é o pastor ou o traficante. A referência de um moleque que tá crescendo numa favela, numa periferia, a referência moral, né, deveria ser sempre o pai, mas via de regra, como ele vai buscar fora esses heróis, né, ou vai ser o pastor ou vai ser o traficante. Então esse pessoal que fica detonando os evangélicos, não é à toa que vem, né, do pessoal, não é à toa que vem desse pessoal que tem a religião política ideológica deles, né, e que não por acaso também começa a relativizar o crime, a defender bandido, marginal, a revolução dos excluídos, né, porque existe sim essa competição, aliás, ela é existente dentro da prisão. Dentro da prisão tem muita gente que encontra sentido em Jesus, e tem um trabalho bem feito de evangélicos dentro das prisões. A turma do pessoal quer combater por quê? Porque é concorrência, porque eles querem o quê? Eles querem o bandido, eles defendem a bandidagem. Então, muitas vezes tem essa alternativa binária assim, não é uma coisa assim, ah, vamos ensinar filosofia utilitarista, é uma coisa mais refinada, sofisticada, isso é uma coisa elitista, elitista. Então, ali pra aquela realidade, Jones, existe muitas vezes uma coisa muito mais maniqueísta, né, que tá em jogo, que é o seguinte, ó, você vai passar freios, freios, valores, decência pra aquela garotada. Como? De um lado tem um pastor com essa mensagem, do outro lado tem a turma que diz que não é pra ter freio nenhum, que liberdade é licenciosidade, libertinagem e dar vazão aos seus impulsos, e dar vazão aos seus impulsos, ou seja, viver sem os freios. Os freios são coisas de pessoas caretas, pessoas moralistas e tudo mais. Então, tá muito claro hoje em dia essa disputa em jogo, né? O evangélico vai vir com uma mensagem muito binária, inclusive de bem e mal. Existe uma guerra espiritual em jogo, enquanto que o outro vai vir com a mensagem o quê? Da permissividade e do relativismo moral. Quem é? Quem é ele pra julgar? Quem é que sabe o que é certo e errado? Então, existe essa disputa moral, cultural e espiritual até em jogo hoje em dia, em curso. E são os evangélicos, os protestantes que oferecem a maior resistência àqueles que são revolucionários e que querem subverter toda a ordem e espalhar o caos e destruir todos os pilares que permitem a sobrevivência não só da civilização ocidental, judaico-cristã, como o próprio tecido social. Porque sem essa cola, o que que resta? A gente tá vendo, né? A gente tá vendo em locais onde tá suspenso esse tipo de freio. É o quê? É a barbárie. É a barbárie. Então, eu acho, sim, que os evangélicos, com todos os excessos, com todas as picaretagens que existem e, repito, existem em tudo que é área, eu acho que eles merecem hoje em dia um reconhecimento de que têm feito um trabalho importante em prol da sobrevivência, da manutenção da própria civilização ocidental.